Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim gravar o Bru Responde. Pra quem não conhece, o Bru Responde são perguntas pessoais. Eu deixei a caixinha lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas pra mim. Você que aqui do YouTube não tem Instagram, deixa perguntas aqui embaixo e que no próximo vídeo eu venho trazendo pra vocês, tá? Lembrando que o Bru Responde são perguntas pessoais, não tem a ver com a loja. São perguntas mais pra Bruna aqui. Perguntas mais do meu dia a dia, da minha vida, mais coisas pessoais, tá bom? Então se você quiser conferir, vem comigo. Gente, então vamos lá. A primeira pergunta é da Pinheiro Underline Thaís. Thaís perguntou, Bruna, quanto você tem de altura? Fiquei curiosa. Deve ser por causa do vlog, né, do encontrinho que muita gente falou que eu era baixinha. Gente, é porque eu uso muito salto no dia a dia e porque o ângulo das fotos que eu faço é um ângulo bom. Então assim, é um ângulo que pega um pouquinho pra baixo e pra cima, então me deixa autônomo. Pessoal, acho que eu tenho ainda mais de altura, mas não, gente, eu não tenho. Eu tenho 1,64 e 1,65. Faz tempo, tempo que eu não me meço, é meço, né, que fala? Porque eu não sei certinho, mas é entre 1,64 e 1,65, eu não sou muito alta não, viu? A Nath Souza S2 perguntou, Bru, você parece ter poucos amigos. Por quê? Um beijo, Nath. Gente, porque simplesmente, acho que é mais por conta do que eu não saio muito, que eu não... Eu tenho amigos que eu converso direto no WhatsApp, mas eu não saio muito pra encontrar, pra conversar pessoalmente, eu sou muito mais recatada, né, recatada, gente? Eu não sei explicar pra vocês certinho, mas eu sou mais na minha. Mas eu tenho amigos, óbvio, mas é amigos mais de WhatsApp, amigos de casais, casais de amigos, e eu não gosto de expor muita amizade, porque tem sempre, ai, fulano não gosta de ciclano, ciclano não gosta de fulano, ai, paro de conversar porque é fulano, você não gosta de ciclano, ai, gente, é uma hora, né? Ainda mais que eu que tenho loja, então, tipo assim, às vezes, é... a atual do namorado da minha amiga vem na loja e eu sou obrigada a atender ela, às vezes eu posto uma foto, aí minha amiga já não gosta, então, gente, é complicado, ainda mais eu que tenho loja, e eu tenho que atender todo mundo da mesma maneira, independente que é minha amiga ou não é, eu tenho que saber diferenciar as coisas. Então não é porque eu não tenha... eu tenho poucos, não tenho muitos, isso eu não vou mentir, mas eu sou mais tranquila e eu sou muito sincera, então eu sou muito taco na lata, sabe? Então até por isso eu acho que eu não tenho muita amizade. Se eu acho que tá algo errado, eu falo, ó, tá errado, eu não acho isso legal, eu não acho sua atitude legal, enfim, gente, eu sou muito... né, uma leonina na vida. A Caroline Carmélio perguntou, o que você faria se não fosse empresária? Um beijo, gente, eu não sei. Quando eu fazia meu ensino médio, meu sonho era ser arquiteta, mas arquiteta vai muita matemática e eu sou péssima de matemática. Não que na loja não precisa, né? Mas eu sou péssima de matemática, mas na loja consigo me virar. Então eu queria fazer faculdade de arquitetura, mas pra ser decoradora de interiores, tá? Não pra... Enfim, vocês entenderam. Mas, gente, não rolou. Mas, né, eu tô fazendo algo que eu amo e eu não me vejo fazendo outra coisa, gente, de verdade. Eu acho que, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que é um dom que Deus me deu e que eu falo pra Deus, não me tira isso, porque senão eu vou ficar completamente perdida. Eu não sei que rumo tomar realmente, sabe? É uma... É, não consigo nem expressar pra vocês. Mas eu acho que, sei lá, acho que eu ia tentar a faculdade de arquitetura mesmo. Mas eu não seria... Meu sucesso não seria tão rápido como foi com a loja, óbvio, porque a arquitetura tem que se formar pra depois eu ia ter que ir embora da cidade, porque aqui na minha cidade não tem muito curso da minha área, então seria um pouco mais... Curso não, né? Acho que não tem nem curso, mas não teria emprego na minha área aqui na minha cidade, então seria uma coisa bem mais complicada. Não que a loja não seja, tá? Seria algo bem mais puxado que ia ser complicado. Mimí Underline Francisco, o que você gosta de fazer no fim de semana? Eu gosto de sair pra comer, gente. Porque como na semana eu trabalho muito, eu fico muito trancada aqui na loja, então no final de semana eu gosto de sair, comer uma porção, ir na casa do meu namorado, ir na casa da família dele, então eu gosto de sair, eu não gosto de ficar presa. E também descansar. O domingo eu uso pra descansar, a tarde inteira eu uso pra descansar. Então é isso, eu não gosto, não sou muito baladeira nem nada não, nem quando eu era solteira. Jéssica Kate perguntou, o que você achou de ter conhecido seus seguidores pessoalmente? Um beijo. Gente, eu amei. Eu nunca tinha... Óbvio que eu já tinha encontrado uma pessoa ou outra lá no Brasil, teve, acho que viagem que eu encontrei mais vinte pessoas, assim, né? Óbvio que separadinha. Mas tem aquela multidão me esperando, o pessoal me agradecendo, o pessoal se emocionando, as pessoas contando histórias de como montou a loja, que confia no meu trabalho, que confia as dicas, que seguiu e deu certo. Gente, é... É muito gratificante, é muito gratificante. Gente, aquilo só me fez entender que as críticas não me pegam mais. Nunca me pegou, mas agora não mais mesmo. Porque eu tenho um foco, que é ajudar essas pessoas que ficam felizes. Eu escutei cada história, gente. É porque óbvio que eu não consegui mostrar tudo no vlog, senão no vlog ia ficar uns quarenta... uma hora ou mais. Porque o encontrinho durou mais de uma hora. Mas assim, é gratificante, é muito gratificante, gente. Foi uma sensação maravilhosa e que eu pretendo fazer mais esse, porque eu quero conhecer mais de vocês, saber, sabe, um pouco de vocês. E foi incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Ver maridos que me assistem também, apoiam suas esposas. Ai, gente, foi gratificante demais. Eu amei, amei, amei. Alice Maiara 3 perguntou, qual a sua maior dificuldade diária? Gente, eu não sei se é uma coisa boba, mas pra mim é uma coisa muito complicada. É cumprir o horário de trabalho, acordar cedo. Eu sou uma pessoa muito pontual. Um exemplo, se você marcar comigo, Bruna, na lanchonete, sete horas da noite, seis e cinquenta eu tô lá. Eu sou uma pessoa muito pontual, mas pra acordar de manhã, na parte da manhã eu não funciono. Eu sou uma pessoa que eu sou muito complicada no horário, na parte da manhã. Então na loja eu sempre chego atrasada, eu sempre passo do horário. E eu preciso mudar isso urgentemente, porque isso tá me afetando, tá? Mas é algo bobo, mas que tá me afetando muito, gente. E a minha maior dificuldade é cumprir o horário de chegar na loja o horário certo, de estar pontual aqui. Enfim, gente, eu acho que é isso que tem me pegado bastante. A Bip Cole perguntou, pretende morar sozinha? Tipo, comprar uma casa pra você e se mudar? Sim, gente. Muito, 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 muito. É o meu maior sonho assim, né? Queria morar casada. Enfim, mas é... Mas sim, eu tenho um sonho enorme de morar sozinha. Eu amo ficar sozinha. Eu amo ter uma cantinha, minhas coisas. Mas trabalhar muito pra que isso aconteça logo, né? Bruna Santos 74 perguntou, qual a sua cor favorita? Isso te influenciou na decoração da sua loja? Gente, é engraçado eu falar isso, mas eu não tenho cor favorita. Vocês acreditam? Eu amo rosa. Por mais que as pessoas falem assim, ai, tenho certeza que você colocou pink na sua loja porque você amava rosa. Não, gente, é porque eu gosto da cor, mas não que eu amo. Preto também. Ó, a minha loja já teve amarelo, já teve branco, já teve cinza, já teve pink. Gente, a minha loja foi várias... Não tem uma cor específica, não. Eu amo... Nossa, eu sou apaixonada por vários... Vermelho, eu amo vermelho e vermelho, não tem na minha loja. Não me influenciou nada, não, gente. É... E eu não sou aquela pessoa tipo, ai, eu só uso preto, ai, eu só uso branco, eu só uso vermelho, não. Sou muito versátil. Jessica Modas Underline perguntou, o que você faz quando se sente triste sem forças? Um beijo, Jessica. Gente, vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu não comentei isso, mas eu tô fazendo terapia. Eu tive que apelar pra terapia porque depois que eu vim pro comércio, pro centro, né? É... Eu... Lidou com mais tipo de gente, né? Mais gente de todos os tipos. Teve vez de alguém falar... Falar um pouco mais... Tom de voz mais grossa comigo, eu já... Quando a gente foi embora, comecei a chorar. Então, assim, eu tô fazendo uma terapia pra saber lidar, pra conseguir lidar com isso. Até porque eu tenho o YouTube também. Então, o YouTube é gente de diversas, diversas, diversas opiniões. É... Gente que critica, que coloca uma crítica construtiva, mas tem gente que já coloca uma crítica maldosa. Então, pra eu saber lidar com isso, pra eu separar, pra eu lidar com os meus pais, pra eu lidar com o meu namorado, que são pessoas diferentes, completamente diferentes... Voltando, gente. Tinha chegado o cliente. Então, assim, pra eu conseguir lidar com todas essas... Essa fase que eu tô vivendo, uma fase bem puxada. Tá sendo bem puxado o quanto... É... Emocional, quanto... Nossa, a gente tá... Milhões de sensação a todo momento. Então, por isso que eu apelei pra terapia. E vamos ver o que dá. Eu espero conseguir recuperar. Porque me afetou muito o psicológico. Às vezes eu... Gente, eu tô chorando muito fácil. Eu me magoo muito fácil. E isso não é legal, né? Eu tenho que saber lidar, saber separar as coisas, né? Mas... Tô fazendo terapia e eu te indico... Você que tá passando um momento complicado, eu te indico uma terapia pra que tudo se resolva, né? Que você... Não que resolva, mas que você saiba lidar com os problemas que estão vindo. É... A S.meire D perguntou... Quantos anos você tem? Muita gente não sabe, mas eu tenho 22 anos, gente. Eu sou uma leonina. Dia 28 de julho, tá? 22 anos. É... A Uzi Lila Boutique perguntou... Quais as blogueiras, lojista que você segue? Gente, vamos lá. Eu sigo a Valesca, né? A Valesquinha, a Valesquinha Ribeiro. É... Vamos ver... A Lise Moura... Acho que é a Lise Moura, né? A Lise... Deixa eu ver mais alguém. A Bianca Martins. É... Eu assisto os vídeos dela, eu gosto muito do conteúdo dela. Gente, eu acho que de loja, as que eu mais tô assistindo, que eu tô gostando do conteúdo, são essas, tá? É mais por falta de tempo, na realidade. Eu sei que tem mais gente desse conteúdo no YouTube, mas é porque eu não tenho tempo. Então, como tá lá nas minhas sugestões, não, né? Nos meus inscritos, então quando posta vídeo já aparece pra mim, eu já assisto. Quando eu vou comer, enfim. Mas, no momento, tá sendo essas três mesmo, tá? O Zilili Boutique, ela fez outra pergunta super legal. Ela fez umas perguntas muito, muito legal. Você já trabalhou antes para alguma empresa ou loja? Não, gente. Eu não tinha... Eu tenho uma carteira de trabalho limpinha, sem registro em lugar nenhum. É... Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu acho que já tem um vídeo no canal, eu não lembro. Mas eu procurava emprego e ninguém me dava uma oportunidade. Foi muito complicado. Meu tio tem uma loja de sapato bem conhecida aqui na minha cidade. E eu trabalhei no feirão. No feirão que hoje em dia eu tenho minha loja. Quando de promoção, quando tem, né? E eu trabalhei pra ele, mas foi só no feirão, gente. Trabalhar fixa numa loja, não. Então, minha loja foi meu primeiro emprego. A Clarice5821 perguntou, você faz academia? Não, Clarice. Não faço. Como muito. Queria... Eu preciso, gente. Por isso que eu preciso adaptar minha rotina novamente, sabe? É conseguir acordar cedo, porque na realidade eu queria fazer academia antes de vir pra loja. Ai, gente. É meu sonho. Mas eu preciso... Me ajudem, gente. Me dê dicas pra mudar isso. Eu preciso muito, 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 muito. Francine Underline Milani perguntou, você trabalha muito? Pretende tirar férias? Gente, trabalho. Eu reconheço que eu trabalho muito. Pretendo agora em janeiro. Estou vindo com meus parentes pra gente poder ir pra uma praia, né? Tirar pelo menos uma semaninha de férias. Não o mês todo, porque não dá. Mas pelo menos uma semaninha de férias aí. Vamos ver se der. Se der. Tem que dar pra todo mundo. Porque eu quase nunca faço viagem sozinha, né? Acho que eu nunca fiz uma viagem sozinha. Mas... Então eu tô organizando com o pessoal. Se tudo der certo pra todo mundo, a gente vai. Bianca.alves perguntou, Bru, sente vontade de cortar o cabelo? Gente, pra quem não sabe, esses tempos atrás eu cortei meu cabelo. Cortaram muito. É... Ele tava enorme. Mas meu cabelo cresce muito rápido também. Então assim, às vezes me dá o louco de querer cabelo curto. Mas eu amo meu longo. Mas por enquanto eu quero deixar ele crescer. Porque eu consigo... Eu consigo moldar mais ele, sabe? Cachear, deixar ele preso, solto. Bem que eu uso mais ele solto, né? Liso assim, lambido. Como vocês podem ver. Mas eu amo... Tô amando ele nessa fase. Nesse pretinho aqui. É... Pra quem também... Acho que eu já respondi em outro vídeo. Eu tonalizo ele, tá? Com salão online. Castanho escuro. Não pinto. Eu tô na... A loja Underline sempre... Underline Bela perguntou, Você é econômico ou é estragada? Gente, eu já fui muito estragada. Muito! Não foi pouco. Mas antes de eu ter loja. Antes eu era estragada com o salário do meu pai, né? Né? Porque a gente só começa a dar valor quando começa a sair do nosso bolso. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou super econômica. Até demais. Eu... Eu invisto tanto na minha loja e acabo esquecendo de mim. Às vezes eu falo, caraca! Eu não tenho uma blusa pra sair hoje. Eu não tenho um vestido pra sair hoje. Nossa, eu preciso renovar meus sapatos. Eu tô numa fase que eu tô precisando renovar meu guarda-roupa, meus sapatos. Eu falo, eita! E... Eu esqueço, né? Mas... Nessa fase eu tô econômica. Não tô estragada, não. Loja Boutique... Teve alguma coisa ali? Eu não consegui entender. Você arrepende de alguma coisa, gente? Não. Só das coisas que eu não fiz pra agradar os outros. É a única coisa que eu me arrependo. Nada que eu fiz, sabe? Eu falo, caraca! Não devia ter feito isso. Devia ter voltado atrás. Não, gente. A única coisa que eu me arrependo é das coisas que eu não fiz por causa dos outros, pra agradar, por causa de um sim, de um não, sabe? Mas por conta disso. De resto, meu coração, minha mente tá muito em paz. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos só como esse, deixa aqui embaixo perguntinhas que eu venho responder pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!